Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Pagode em Brasília Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Tom Mi Maior Solo fica assim Fiz com a dedeira, mas pode fazer com a paneta também Olha só O ritmo é esse aqui Eu já fiz uma aula separada pra ele Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Quem quiser acessa lá o ritmo Então vamos lá Lentamente, olha só Vou fazer com a dedeira, mas tanto faz Dedeira ou paleta, eu gosto de fazer aqui na dedeira Então, bate uma solta aqui Com esse dedo aqui você vai puxar as cordas pra cima E bate com o dedo de novo Agora você vai soltar os dedos aqui Uma puxadinha Desde o início, olha só, de novo Esses dedos sempre vai ser isso aqui Polegar na segunda corda aqui E duas puxadas pra cima Então a música toda é isso aqui Olha só Bateu, solta Puxou Prendeu aqui 11, 12 Agora solta Puxa esses dedos Continuando Entendeu? Esse dedo aqui Essa mão Se for fazer com a paleta, olha só Faz ela pra baixo, pra cima, pra baixo Pra ficar mais fácil Olha só Pra baixo Pra cima Bate as duas cordas E bate Puxou Agora faz de novo Direto com a paleta, olha só Com a dedeira Vamos lá então Próxima parte Vem aqui Bateu, solta Puxou o dedo Agora 7, 9 Lentamente, olha só Então essa parte ficou Próxima parte Agora vai ser invertido aqui 9 lá em cima e 12 Então ficou Mais reto 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 MAS